Ah, não, não há, não há Deus melhor, não há Deus tão grande, como o nosso Deus. Não há Deus maior, não há, não há, não há Deus melhor, também não há, melhor, não há Deus tão grande, como o nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o céu, criou a terra, criou o sol e a estrela. Tudo ele fez, tudo ele fez, tudo criou, tudo colhou. Criou o céu, criou o céu, criou o céu, criou o céu. Para o céu, para o céu, para o céu. Olha para o que está do seu lado e diga, esse Deus, esse Deus, além de forte e poderoso, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, e se Ele te ama, eu também te amo. Porque nós fazemos parte desse mesmo abenço, em nome do Senhor Jesus.